Segundo vídeo dedicado a combinações do mestre internacional Sérgio Rocha. Esta partida foi disputada no Campeonato Europeu de Blitz de 2019. Sérgio Rocha estava de negras e jogou contra um tal de Rick Frischmann, jogador com 2.355 pontos de L. Aqui Sérgio estava com 2.342. Estamos a olhar para o tabuleiro, depois de corridos 36 lances, as brancas aqui cometem um blunder e jogam torre de E para G1. Agora se vocês quiserem fazer uma pausa no vídeo e tentar descobrir qual foi a combinação que o Sérgio Rocha fez, está na altura. Já pensaram? Ok, então a combinação é muito simples. As negras destroem a guarda do peão H4 para a seguir dar mate. Portanto, torre por F5. Este cavalo era a única peça que estava a defender aquele peão. E depois de bispo por F5, dama por H4, cheque e brancas abandonam. A única jogada possível para as brancas é tapar com o torre. E a seguir dama captura e é mate. Espero que tenham gostado, fiquem atentos a mais publicações sobre combinações do mestre internacional Sérgio Rocha e até à próxima.